Bem, pessoal, dando continuidade à nossa aula sobre ensaios de identificação, eu tinha comentado para vocês que um dos métodos utilizados para essa identificação são reações, são métodos químicos. Então, existem alguns grupos funcionais que vão desenvolver uma determinada coloração, uma precipitação, uma característica que permite a confirmação dos mesmos. Então, por exemplo, aqui nós temos uma tabela mostrando algumas reações comuns para ânions. Então, por exemplo, se eu tiver o ânion acetato no meu medicamento, na minha matéria-prima, tem esse teste aqui preconizado, você vai aquecer com ácido sulfuro e álcool e vai desprender um odor de acetato de etila. Esse outro teste, quando você tem, por exemplo, benzoato, benzoato de alguma coisa lá na sua molécula, tem esse outro teste aqui, tratar a solução neutra de benzoato com o cloreto férrico, vai formar um precipitado amarelo escuro, solúvel em éter. O bicarbonato, que é muito presente, também é um ânion muito presente em muitas matérias-primas, ele forma uma solução fria de bicarbonato. Ao você colocar ali gotas de solução de fenofetalina 0,1%, permanece incolor. Ou pode ficar levemente corada. E o escarbonato, por exemplo, na adição de ácido, vai produzir efervescência. E o citrato, ao tratar com a mistura de 15 ml de piridina e 5 de anidrido acético, produz uma coloração vermelho-carminho. E o escorato, que também é muito comum, ao tratar com uma amostra com soluções de nitrato de prata 5%, ele não vai formar um precipitado. E o lactato, quando você trata essa solução acidulada com ácido sulfúrico, e aí você aquece junto com a mistura de permanganato e de potássio, vai desprender o acetaldeído, identificado pelo odor característico. E os nitrato, ao aquecer com ácido sulfúrico e cobre metálico, vai desprender vapores vermelho. E o oxalato, ao tratar com solução de permanganato de potássio a 0,2 acidificado a quente, ele vai desaparecer a cor na presença de oxalato. Quando você tem o oxalato a quente, salicilato, como já falei com vocês, ele, ao ser tratado com a solução de cloreto férrico, por exemplo, a 10%, ele vai produzir uma coloração violeta. Succinato, na adição de cloreto férrico a 10%, essa amostra diluída produz uma coloração marrom. E sulfato, ao tratar com cloreto de bário a 10%, forma-se um precipitado branco e solúvel em ácido clorídrico e nítrico. Então, é claro que ninguém vai decorar essas reações, eu só estou mostrando essa tabela que resume, né, e aí você vai verificar, obviamente, na monografia daquela matéria-prima, se é preconizado a realização de ensaio de identificação através dessas reações. Então, aqui a gente tem essa tabela que resume algumas reações mais comuns para esses ânions que estão muito presentes em algumas matérias-primas. No caso de cátions, no caso se a gente tiver o alumínio, por exemplo, ao adicionar o hidróxido de amônia concentrado, ele forma um precipitado gelatinoso branco, que é insolúvel com excesso de amônia. O bário, né, ao adicionar o ácido sulfúrico 2-normal, vai gerar um precipitado insolúvel. O cálcio, o sais de cálcio umedecido com HCl na chama, produz uma coloração vermelha-laranjado. O ferro, né, o sal, solução de sal ferroso ou férrico, produz o sulfeto de amônia, que é um precipitado preto. Quando você tem o HCl3 normal, e aí você vai ter um desprendimento de ácido sulfúrico. Aqui o lítio, né, o lítio na chama também produz uma coloração, né, carmesina, a gente vai falar um pouquinho desses ensaios em chama. O potássio também a gente pode identificar na chama, ele produz uma coloração violeta, a prata, né, o sais de prata. Eles formam precipitado na presença dos íons cloreto, né, sendo insolúvel. E aí o sódio também vai produzir uma coloração amarela na chama, eu vou falar esses testes específicos de chama. E o zinco, a adição de sulfeto, né, com a adição de sulfeto de amônia 10%, uma solução alcalinizada vai produzir um precipitado branco. Então aqui essa tabela, ele lista, né, os principais cátios, os cátios mais comuns, que a gente pode encontrar aí nas IFAs, e como a gente pode fazer reações de identificação. Bem, e aí uma reação bastante interessante são essas interações, são a identificação de alguns cátios, como o lítio, o sódio, o potássio, que são bastante comuns. Então ao você utilizar algumas matérias-primas, né, por exemplo, o carbonato de lítio, né, que é utilizado ali no tratamento como antidepressivo, por exemplo, a gente faz um dos sites de identificação, é justamente o lítio na chama, ele vai apresentar essa coloração avermelhada. O sódio, né, ele vai ter essa coloração amarelada, e o potássio, essa coloração ligeiramente violeta. Eu vou mostrar aqui um videozinho bem legal, mostrando esse teste, né, que, por exemplo, a equipe que for trabalhar com o carbonato de lítio vai fazer esse teste aqui da chama, tá. Então, vou mostrar esse video aqui para vocês. Coloque uma pequena quantidade de cloreto de potássio na ponta de uma espátula. Aqueça na chama de um bico de búzano. O sal de potássio torna a chama roxa. Coloque uma pequena quantidade de cloreto de cálcio na ponta de uma espátula, aqueça-á, e verifique que o sal de cálcio torna a chama laranja. Coloque uma pequena quantidade de cloreto de tróncio na ponta de uma espátula, aqueça-á, e verifique que o ião de tróncio 2 torna a chama vermelha. Coloque uma pequena quantidade de cloreto de sódio na ponta de uma espátula, aqueça-á, e verifique que o sal de sódio torna a chama laranja. Coloque uma pequena quantidade de cloreto de lítio na ponta de uma espátula, aqueça-á, e verifique que o sal de lítio torna a chama magenta. Bem, aí a gente viu, né, esse ensaio da chama, que ele é bastante simples, né, e apresenta essas colorações por conta da presença desses cátios, né, normalmente cátios da coluna 1A. Bem, aqui a gente tem as reações de identificação para alguns outros grupos orgânicos, né, por exemplo, para as funções orgânicas, que você já deve ter visto isso lá na Química Orgânica, né, para ácidos carboxílicos. A gente pode identificar, né, com os indicadores de pH, alcaloides, né, que vocês já devem ter visto na farmacognosia, com reagente de hidragendorfe, né, ele vai produzir um precipitado alaranjado, avermelhado. O reagente de hidragendorfe, ele é para alcaloide de uma maneira geral, né, não é para classe específica de alcaloide. Algumas amidas primárias sofrem hidrólise, meio ácido básico, liberando um odor de amônia. Os barbitúricos, né, adicionar gotas de nitrato de cobalto a 1% e cloreto de calça 0,5 molar, né, em agitação e também colocando hidróxido de sódio a 8%, forma-se um precipitado azul-violeta. E fenóis, com adição de cloreto de acilonidrido, produz ésteres insolúveis. Então, aqui são algumas dessas reações que vocês podem encontrar sendo preconizadas para determinadas matérias-primas. Então, vamos ver o exemplo do acetato de sódio, lá na farmacopéia brasileira. Então, na farmacopéia, a monografia vem, né, mostrando com essas informações. E aí, na descrição, né, como a gente já falou, ali do aspecto físico, né, aspecto organolético. São cristais incolores ou transparentes ou pó branco, granulau em flocos brancos. E floresce ao ar quente e seco. A solubilidade, que aí, né, você pode fazer o teste muito solúvel em água e solúvel em álcool etílico, né. Então, ele só dá essas duas possibilidades da gente testar, ou em álcool ou em água. E aqui, como eu falei pra vocês, o ensaio de identificação, né. Então, como é que vem a monografia? A monografia vem com essa descrição, vem com as características físicas, com a solubilidade. E aí, ele vem logo no início com a identificação. Então, aqui, pra o acetato de sódio, ele satisfaz as reações do íon acetato. E a gente viu lá que o íon acetato, a gente tem um teste. Ou então, a gente pode fazer as reações do íon sódio. Então, tanto o íon acetato quanto o íon sódio, temos reações específicas. Então, a gente tem isso descrito aonde? Na parte 1 da farmacopéia, no item 5.3.1.1, tá. Aí, eu trouxe aqui pra vocês, né, a gente entrando nesses itens aqui pra acetato, né. A gente, ele pede a aquecer a amostra com quantidade igual de ácido oxálico. Vai desprender vapores ácidos com odor característico de ácido acético, tá. E aqui, né, aqui os experimentos, né. Aquecer a amostra com ácido sulfúrico, solução reagente e alquetílico. Desprende-se acetato de etila, que tem um odor característico. Então, aqui são algumas opções que ele dá pra identificação do íon acetato. E o sódio, nós já vimos no teste da chama. A gente coloca na chama e ele vai, o que? Vai tornar a chama mais amarelada. Então, aqui são alguns testes, né, que a gente encontra na farmacopéia. O ácido acetil salicílico, né, pra gente exemplificar aqui. Então, olha só a descrição. O característico físico aqui, porque é um pó branco cristalino ou cristais em colores. E aí, a gente vai ver, né, o ponto de fusão. A gente vai falar um pouquinho desse teste. A solubilidade dele, pouco solúvel em água e muito solúvel em etanol, em alquetílico. Então, quem for trabalhar com ácido acetil salicílico vai fazer aquele experimento em água e em etanol e vai verificar, vai confirmar essa questão dessa solubilidade, né. E aqui, a gente tem reações, né. A identificação dele pode ser no infravermelho, se você tiver infravermelho disponível. Mas isso não é a realidade, por exemplo, das farmácias de manipulação. Mas, por exemplo, não é porque o laboratório não dispõe de um infravermelho que ele não tem como realizar esse ensaio. Aí, a farmacopéia, ele dá uma alternativa. Então, aqui, o plano A e o plano B, né. Claro que o infravermelho é melhor, mas na ausência do aparelho de infravermelho, você pode fazer essa reação de identificação, né. Onde você vai misturar com água, vai aquecer, né, porque a gente viu que o ácido acetil salicílico, ele não é muito solúvel em água, tá. E nesse aquecimento, o que vai acontecer? Vai acontecer a hidrólise do ácido acetil salicílico, formando o ácido salicílico. Esse ácido salicílico, né, que a gente vai resfriar, né, a gente vai colocar duas gotinhas de cloreto férrico, solução reagente, e vai observar o desenvolvimento da coloração vermelho e violeta. Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Aqui é o ácido salicílico, como eu falei. Quem vai reagir é o ácido salicílico, não é o ácido acetil salicílico, tá. E aí, aqui, a substância, né, de referência. Então, a gente vai ver aqui que ele tá ligeiramente rosa. Então, é isso aqui que vocês vão observar, né, pra identificação. E, por exemplo, nesse caso aqui, a gente forçou, né, a hidrólise do ácido acetil salicílico. Mas, eu não quero que meu ácido acetil salicílico tenha altas quantidades de ácido salicílico, que é seu produto de degradação. Então, se a gente fizer esse teste, por exemplo, sem aquecer, e desenvolver uma coloração rosa, isso me dá um indício já de degradação da minha matéria-prima. Aqui, a gente vai falar isso na outra aula, que é sobre ensaios de pureza. Mas, nesse momento, a gente tá focado na identificação, tá. Então, tá aqui, né, o ensaio. E aí, nós temos também, né, métodos instrumentais, que, obviamente, são mais robustos pra essa identificação. Então, por isso que a gente coloca aqui a farmacopéia dá várias opções pra diversas realidades. Então, a minha realidade é uma farmácia magistral, onde eu vou ser limitada em relação à questão instrumental, ou eu estou dentro da indústria farmacêutica, onde eu tenho mais recurso. Então, esses ensaios instrumentais, né, são ensaios físicos de identificação, onde vai se basear em espectros, em cromatogramas ou medidas de propriedades fisico-químicas. A vantagem, óbvio, é uma alta acessibilidade, reprodutibilidade, e ele pode, sim, ser confirmatório na maioria das vezes. Às vezes, quando a gente faz aqueles ensaios químicos, a gente não vai ter ali 100% de certeza, ele é um indício, tá. A desvantagem, né, é porque eles são aplicados pra matérias-primas puras, não se aplica pra produto acabado, obviamente que o produto acabado não tem só matéria-prima, ele tem outros componentes na formulação, e o custo, normalmente, ele é mais elevado, dependendo do equipamento que a gente for utilizar. Tá. E aí, a gente tem esses, né, como a gente já tinha visto nas químicas orgânicas, como é que a gente identifica um composto? Basicamente, por esses métodos. Pelo infravermelho, que a gente vê a questão dos grupos funcionais, ultravioleta, tá, que são as duplas ligações e os cromóforos, a ressonância magnética nuclear, que é o esqueleto completo, carbono-hidrogênio, daquela molécula e espectrometria de massa, baseado no padrão de fragmentação. Óbvio, gente, que o que é realidade, o que a gente trabalha, até mesmo na indústria farmacêutica, a gente vai utilizar o infravermelho e o UV. Raramente a gente vai pra espectrometria de massas ou ressonância magnética nuclear, porque o nosso objetivo é confirmatório, não é elucidar uma estrutura. E também o custo, obviamente, desses equipamentos e dessas análises são muito mais elevados. Então, o infravermelho, ele costuma ser o carro-chefe dentro da indústria pra se realizar os ensaios de identificação, tá? Então, começando pelo espectro ultravioleta. Então, na espectroscopia do ultravioleta visível, né, a gente trabalha na faixa do UV, que vai de 200 a 400 nanômetros, e na faixa do visível, de 400 a 760 nanômetros. Então, abaixo de 200 nanômetros, quase todas as moléculas orgânicas absorvem, inclusive o solvente. Por isso que a gente trabalha, normalmente, a partir de 200 nanômetros. E ele vai identificar o que? A presença de cromóforos na estrutura. Então, esses cromóforos, eles vão ocorrer quando eu tenho duplas ligações conjugadas. Então, essas duplas ligações conjugadas vai produzir uma absorção nessa região UV-Vis. E aí, cada substância, né, ela vai ter... Se a gente fizer uma varredura no espectro UV-Vis, ela vai ter um formato característico. Então, aqui, por exemplo, a gente tem aqui o cloreto de cetilpiridinho. Tá? Então, por exemplo, a gente prepara essa amostra, né, na concentração que estiver especificado lá no compêndio, na farmacopéia. E aí, a gente vai, o quê? Fazer a leitura dessa absorbância em diversos comprimentos de onda. Então, ou a gente faz isso na mão, vai mudando manualmente os comprimentos de onda, anotando as absorbâncias e construindo esse gráfico. Ou melhor ainda, quando a gente dispõe de um equipamento que já faz essa varredura. Tá? Então, quando você acopla o HPLC, o HPLC, normalmente, com arroz de foto de onda, ele faz esse trabalho pra você. Você não precisa fazer isso na mão. Então, aqui, você vai ter, né, a substância. E aí, você vai observando em 200 nanômetros. Vai ter a absorbância. 210, 20, 21, 22, 23, 24, 25, até aqui, por exemplo, 340 nanômetros. E aí, ele vai ter uns máximos de absorção. Então, esses máximos de absorção, eles são característicos. Então, isso nos dá ali um caráter confirmatório de estrutura. Então, por exemplo, aqui, a trimetropina. A trimetropina, ele tem dois picos máximos, né, característicos. Um deles entre 223 e 228 nanômetros e outro entre 286 e 287. Isso pode variar, gente? Pode variar. Por isso que é uma faixa. Também, por conta do meu instrumento, o solvente que eu utilizei, a concentração, que vai estar amostra também, pode variar um pouco esse máximo de absorção. A temperatura, né, ali dentro do laboratório. Por isso que, ali na farmacopéia, ele vai, né, lá especificar qual é a concentração que você vai ter que preparar dessa solução. Em qual solvente, que nem sempre é água, pode ser que seja, por exemplo, no etanol, né, principalmente se a matéria-prima não for muito hidrossolúvel. Ou então, às vezes, ele vai colocar pra você acidificar ou pra você alcalinizar, né, aquela solução. Então, isso pode variar, obviamente, depender de como eu preparei essa amostra. Mas isso, claro, vai estar ali. E aí, o que normalmente a gente faz? A gente faz a matéria-prima que a gente recebeu e a gente costuma ter um padrão, uma substância química de referência no laboratório e faz uma comparação. Faz um overlap ali, faz uma sobreposição desses espectros e vê se eles têm um formato parecido, tá? Então, aqui, por exemplo, do ácido mefenâmico, né, o ácido mefenâmico é aqui, ó, é um pó microcristalino branco ou quase branco, apresenta polimorfismo. Então, a gente já tem que ficar de olho aí nessa questão do polimorfismo. De solubilidade dele, praticamente insolúvel em água, ligeiramente solúvel em etanol, né, solúvel em soluções de hidróxido alcalino. Então, aqui, né, eu sugeria pra fazer um ensaio de solubilidade do ácido mefenâmico, fazer em água, porque a água é mais simples, e fazer numa solução de hidróxido de sódio, pra ver essa questão da solubilidade. Aí, ele me dá aqui as opções de identificação, tá? Então, ele me dá até 4, me dá a opção A, B, C e D, vai depender ali da infraestrutura que você tiver no laboratório. Então, aqui os testes de identificação B e C podem ser omitidos, né, pode ser. Se você fizer o A, tá? Qual é o teste A? Qual é o teste ouro pra gente? É o infravermelho. Você fez o infravermelho, você não precisa fazer o resto, porque o infravermelho é muito mais completo. Mas, se você não tiver um infravermelho disponível, ele te dá as opções, né, aqui o teste A pode ser omitido se for realizado B e C. Então, vamos lá. No teste A, é o infravermelho. Beleza, que a gente vai falar um pouco mais à frente. E no B, como eu quis mostrar pra vocês, o espectro, né, a absorção do espectro ultravioleta. Então, ele vai dizer que na faixa, né, de 250 a 380, você vai varrer essa faixa de comprimento de onda, vai preparar uma solução a 0,002% peso-volume, em mistura de ácido clorídrico 1 molar. Esse molar aqui subtende-se que é 1 molar. E álcool metílico na proporção de 1 para 99. Então, não é só pegá-la ao ácido mefinâmico, solubilizar em água, em qualquer concentração e ler. Então, percebam que vocês têm que prestar atenção aqui na descrição, na farmacopéia, como tem que ser preparada essa solução, tá? Então, ele vai dizer que, pra eu confirmar essa identificação, vai ter um máximo de absorvância em torno ali de 279 nanômetros e outro em 350 nanômetros, tá? E aí, ele dá a razão desses valores de absorvância. Então, eu vou medir a absorvância em 279, vou medir a absorvância em 350, e essa razão dessas absorvâncias vai dar um valor entre 1.1 e 1.3. Então, aqui, você vê que é bem, bem específico, né? Por isso que a gente não tem como abranger tudo, né? Mas você, claro, você tem que entender os métodos, como funcionam de uma maneira geral, e ver como ele vai se aplicar em cada caso, tá? Tá? Então, aqui, né, é o espectro UV-Vis, né, a varredura do ácido mefenâmico. Então, ele falou, né, que dá aqui essa massa, mais ou menos, em 279, né, que a gente tá vendo aqui, e vai dar um outro lá perto de 350 nanômetros. Aqui, a gente tem, né, melhor ainda se você tiver o overlap. Então, aqui, eu não tenho padrão. Eu posso usar esse recurso. Eu não tenho padrão pra fazer essa análise. Como eu falei com vocês, o padrão, a substância química de referência, ela tem um custo mais elevado. Mas, se eu tiver o padrão, se eu tiver a substância química de referência, melhor ainda. Então, aqui, ele aliou o método cromatográfico, né? Então, aqui, foi o galato de metila. Então, esse pico aqui, a varredura dele, o UV-Vis, ó, a gente vê da solução química de referência. E da amostra, e a gente sobrepõe, né, aqui, essas duas cores, em preto e em azul, ele se sobrepõe perfeitamente à substância química de referência. E a minha matéria-prima, o galato de metila, com o máximo de absorção em 217, em 273,5 nanômetros. Então, isso aqui, esse overlap, né, essa sobreposição, é um outro recurso, né, bastante interessante. Porque pode mudar um pouquinho as suas condições experimentais. Poxa, mas aqui tá falando que tem que ser em 279. E se der 282? Você pode ficar na dúvida, né? Porque isso pode acontecer, essas variações. Então, se você tiver a substância química de referência, você vai padronizar as mesmas condições e aí você faz a sobreposição. Então, fica muito melhor. Aí, na próxima aula, a gente vai falar dos ensaios no infravermelho, pra identificação de matéria-prima. Assim, tchau. Obrigado.